Quer diversão? Se inscreva no nosso canal e ative o sininho. Olá amiguinhos, hoje nós estamos aqui para fazer leite para as minhas meninas. É mais uma receitinha de comidinha para bonecas no nosso canal. Se você gosta muito de comidinha para bonecas, já vai deixando o seu like aqui para eu poder saber e fazer muitos vídeos de comidinha para bonecas. Nesse vídeo eu vou fazer leite para minhas meninas, porque elas acordaram agora e estão com muita fome. Eu vou fazer leite com vários sabores diferentes. Eu vou querer meu leite pulinho, mamãe, hoje eu só quero leite. Eu quero é beber leite, nem importa o xabu. E repara que Anja, amandinha, como sempre, muita xaruda. Ah, isso é verdade, Anja, amandinha parece até que está desesperada por um papá. Para começar a nossa brincadeira de hoje, eu tenho aqui 4 garrafinhas que eu vou usar para garrafinha de leite. E elas são tão bonitinhas, é transparente, a tampinha é rosa. É só abrir aqui e colocar o leite das minhas meninas. Então vai ficar muito delicioso. Vou usar também esse copinho aqui do Nemo. Olha o Nemo ali que fofinho. Vou precisar de um pouquinho de água também, em cada garrafinha de leite. Nessa receitinha eu também vou usar um pouco de creme, que pode ser creme de cabelo, creme de corpo. Qualquer creme que a mamãe ou o papai deixem você brincar. E eu vou precisar também de corante alimentício de algumas cores. E vamos começar a brincadeira. Eu vou começar colocando um pouco de água aqui, no nosso copinho do Nemo. E agora eu vou colocar um pouquinho de creme, para parecer que é um leitinho super gostoso. Um pouquinho do creme. Eu vou mexer até dar a consistência que eu quero e ficar na cor de leite mesmo, para ficar super legal. Mexendo bastante e ele vai ficar assim, ó, bem branquinho. Agora é só colocar na garrafinha de leite, porque a Mel quer o leitinho dela puro. Ela não quer com nada. Então vamos colocar aqui, bem devagarzinho, para não fazer muita bagunça. Mas quando a gente brinca com comidinha, sempre tem uma baguncinha, né? Faz parte da brincadeira. Olha aqui o leite da Melzinha. Um leite puro. Olha só como ficou super bonitinho. Vou fechar aqui. E o leite da Melzinha já está pronto. Leite puro. E vamos para mais um leitinho da minha baby. O próximo leite vai ser da Bel. E ela quer leite com morango. Então eu vou colocar um pouquinho de água. Vou colocar o creme aqui. E agora eu vou mexer bastante. Até ficar da corzinha de leite. Para depois a gente adicionar o corante alimentício rosa. Porque ela quer o leite de morango. Então a gente vai pintar ele de rosa. Para ficar um leite bem bonitinho de morango. Prontinho. O leite já está pronto. A base. Agora eu vou pingar aqui. Umas gotinhas do corante alimentício rosa. Uma gotinha. Opa! Duas gotinhas já está ótimo. Porque vai ficar um leite super bonitinho. Olha que gracinha que ficou esse leite dessa cor. E também deve estar muito gostoso. Eu tenho certeza que a Bel vai adorar esse leite de morango. Mais um leite super prontinho. Vamos colocar na garrafinha. Hum! Que delícia o leite de morango. A Bel vai adorar esse leite. Olha só que legal. E fica super fofinho nessas garrafinhas. Se você não tiver, não tem problema. Pode colocar em qualquer lugar que você tenha aí na sua casa. Qualquer vasilhinha. Olha como ficou fofo esse leitinho. Ficou super bonitinho. Agora vamos para o próximo. Mais um leite para as minhas babies. Um pouco de água. Vou colocar também um pouco de creme. Para formar a base do leite. Prontinho. Assim já está bom. Vou mexer bem. Mexendo, mexendo. Até virar um leitinho super bonitinho. Prontinho. Agora já está em uma corzinha ótima. E eu vou fazer esse leitinho de chocolate. Então eu vou colocar algumas gotinhas do meu corante marrom. Vou colocar duas gotinhas. Opa! Vou ver como ficou. Caíram três. Se precisar, eu coloco mais. Então eu vou mexendo aqui. Aqui vai precisar de um pouquinho mais gotinhas. Porque ficou um pouco claro. Vou colocar mais umas duas gotinhas. Opa! Caíram três. Vamos mexer. Para ver se vai ficar um leite super bonitinho de chocolate. Olha só que corzinha legal que ele já está ficando. É só mexer bastante. Prontinho. O leite de chocolate já está bem prontinho. Vamos colocar aqui na garrafinha. Ai, tomara que não derrame, né? Porque sempre faz baguncinha. Hum, não está derramando. Olha que bonitinho. As meninas vão adorar esse café da manhã de hoje. Com leite super gostoso. Prontinho. Olha só que bonitinho. Esse leitinho aqui de chocolate já está pronto. Agora vamos para o último leite. O último leite, que vai ser o da Lilo. Um pouquinho de água. Mais um pouquinho. Vou colocar um pouco de creme. Para ficar da cor do leite. Assim. E agora é só mexer bastante para incorporar tudinho aqui. Vamos mexendo. Mexendo. E a Lilo quer o leitinho dela de baunilha. Porque a Lilo adora esse sabor. Então eu vou colocar esse corante alimentício na cor marfim. Que é uma cor parecida com baunilha. E vamos fazer o leitinho para a Lilo. Vou colocar aqui algumas gotinhas. Opa. Já está bom. Hum, esse leite vai ficar ótimo. Eu tenho certeza que a Lilo vai adorar. E agora é só mexer bem. Para incorporar todo o corante no creme. Ai, que linda essa cor do leite de baunilha da Lilo. Parece também que pode ser de mamão. Uma vitamina de mamão. Também pode ser. Vou colocar aqui. No potinho. Vamos lá. Não vamos derramar. Ah, já derramou. Foi o primeiro que derramou. Fazendo bagunça. Vamos lá. Vamos encher todo o potinho de leite da Lilo. Enquanto derrama bastante. Olha só que sujeira que eu fiz para esse leitinho da Lilo, hein. Mas não tem problema. Já está prontinho. E o último leitinho está pronto. Já estão prontinhos. O leite puro da Melzinha. O leite com morango da Bel. O leite com chocolate da Amandinha. E o de baunilha da Lilo. Melzinha, você vai ser a primeira a experimentar o seu leite, hein. Ah, mamãe. Muito obrigada. Porque eu quero tomar o leite. E quero mimir que eu estou com muito chaninho. Eu sei, Mel. Essa noite você tossiu bastante, né. Foi sim, mamãe. Eu nem consegui mimir direito. Ah, mamãe sabe, Melzinha. Então a mamãe vai te dar seu leitinho. Bebe para você ir para a caminha. Tá bom, mamãe. Eu vou beber. Vem cá, deixa a mamãe te ajudar. Mamãe, tá muito bom o leitinho puro. É, o leite puro também é muito gostoso, né, Mel? É, mamãe. Eu adoro. Manda para cá. Ah, Mel. Muito bom. Ah, mamãe. Como tá gostoso. Mas, mamãe, eu acho que eu estou com tanto chaninho que eu vou preferir mimir. Eu posso tomar o leite depois? Pode sim, Melzinha. A mamãe te dá depois, então, do seu soninho. Já que você não dormiu a noite toda e tá com bastante soninho. A mamãe vai guardar e depois você bebe, tá? Tá bom, mamãe. Eu já vou indo, tá? Tchau, Melzinha. Agora é sua vez, Bel. Vai experimentar o leite de chocolate, né? Sim, mamãe. Eu adoro com chocolate. Tá bom, então. Deixa a mamãe sacudir um pouquinho. Pronto. Agora é sua vez. Hum, que delícia, mamãe. Hum, é muito bom, mamãe. Tá muito gostoso. Tá com gostinho de chocolate muito bom? Tá, Chima. Muito bom. Então, toma. Hum, hum. Mamãe. Oi. Eu também fiquei acordada porque a Melzinha tuchiu bastante. Eu não consegui mimir. Ah, é verdade. Você mimiu com a Melzinha essa noite, né? Foi, Chima, mamãe. Eu também posso mimir um pouquinho. Claro, Bel. Vai lá dormir. Depois a mamãe te dá o seu leitinho. A mamãe vai guardar pra você, tá? Tá bom, mamãe. Vou lá, hein? Tchau, Bel. Hum, todo mundo indo embora e deixando seus leites. Agora é minha vez, né, mamãe? É sim, Amandinha. Ó, você vai experimentar o de morango. Hum, esse aí é o da Bel, mamãe. Você deu paella de chocolate. Ah, é verdade, Amandinha. Mas não tem problema, não. Mamãe, eu gasto de caquê. Hum, ah, isso a mamãe sabe, né? Você vai experimentar o de morango também. E o de chocolate e o pura de baunilha. Não, Amandinha. Cada um escolheu um sabor de leite. Ah, mamãe, por que eu não posso experimentar aquela desse ano? Mas elas vão beber depois, Amandinha. Ah, tá bom. Já fico no pejuízo. Não, Amandinha. Vamos lá. Vamos experimentar o seu leitinho de morango. Hum, que deve estar uma delícia. Que ancha de caixa. Você gosta de leite? Gosta? Quem aí gosta de leite, de caquê, xabu, já vai deixando muito like, né, mamãe? Isso mesmo, Amandinha. Já vão deixando muito like. Bebe devagarzinho, hein? Hum, hum, como eu adoro o leite. Hum, hum. Hum, tá muito bom, mamãe. É, Amandinha. Tá muito gostoso. Me dá mais, mamãe. Hum, manda pra cá, Amandinha. Hum, 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 Amandinha, calma. Você bebeu quase a metade. Mas, mamãe, meu doce do estômago, tá um vaginho? Tá bom, Amandinha. Vamos lá. Hum, 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 que delícia. Vamos lá, Amandinha. Eu vou beber tudo, Amandinha. Não vou chegar o meu germão, não. Tá bom, Amandinha. Hum, 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 que leite bom. Hum, 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 hum. Ei, que anjo, vocês gostam de leite de mulhango? Eu gosto de cacé-leite. Manda pra cá, mamãe. Ah, Amandinha, você é terrível, hein? Não, você é terrível, não. Hum, 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 hum. Olha a sujeira, Amandinha. Ah, mamãe, como tava bom. Eu adoro este leite. Lilo, é sua vez, né? Desmentar o seu leite com sabor de baunilha. Isso, mamãe, eu fico desesperada, esperando o meu leite. Ah, tá bom, Lilo. Deixa a mamãe abrir. Você vai beber tudinho, Lilo? Não, mas eu posso só pra alimentar. Vai dizer também que você não conseguiu dormir à noite, porque a melzinha estava tossindo. Não, mamãe, eu me mexi. Mas acontece que eu quero ir lá, saber o que tá acontecendo lá na novelinha da Peppa Pig. Ah, entendi, então tá bom, Lilo. Vem. Hum, 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 mamãe, tá muito gostoso. Tá sim, né, Lilo? Mais um pouquinho. Hum, hum, ai, eu adoro leitinho de baunilha, mamãe. Mas, mamãe, Lilo, só mais um pouquinho, tá? Tá bom, mas só mais um pouquinho, né? Isso, só mais um pouquinho. Hum, 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 mamãe. Oi, Lilo, agora eu posso ir lá ver? Tá bom, Lilo, vai lá, mas primeiro dá tchau pras crianças. Ei, criança, você gosta de ver comidinha pra boneca aqui no nosso canal? Gosta. Se você gosta, não me deixe desesperada. Já acorda aqui, deixa o seu like e compartilha este vídeo com todos os seus amiguinhos. Um beijo, até o próximo vídeo. Tchauzinho, amiguinhos. E hoje eu vim aqui na casa da minha prima, Amandinha, pra beber mamadeira, não é, Amandinha? É sim, hoje vai ter mamadeira muito gostosa, de vários sabores aqui. Você aí de casa, sim, já pomou a sua dedelha? Não, Amandinha, eles não bebem mais mamadeira, não, porque eles são quem acham um pouquinho grande. Ah, sim, eles não são mais nenenzinhos, não, prima? Não, Amandinha, são quem acham um pouquinho grande. Ah, tá, entendi. Então você só come arroz, feijão, macarrão, né? Então tá bom, a gente aqui adora mamadeira. Se você quer ver a gente pelimentando, não pode rapar fora do nosso vídeo, hein? E já tem que deixar aqui nosso like, pra gente saber se você gosta de ver a gente comendo mamadelinha, tomando mamadelinha, pelimentando. Ai, que delícia, vamos lá, mamãe. Olá, amiguinhos, hoje eu tô aqui com a Prima Moranguinho e com a minha Baby Alive Amandinha. Elas vão experimentar várias mamadeiras gostosas que eu fiz aqui no canal em outro vídeo. Se você não viu, eu vou deixar aqui em cima nos cards, no final do vídeo, pra vocês verem como é facinho de fazer essas mamadeiras. Então vamos lá para experimentar. Tem vários sabores diferentes. Essa marronzinha aqui é a de chocolate, a mais pedida. Essa aqui é de laranja. Tem também a de blueberry. Essa aqui é de abacaxi. É uma mamadeira diferente, mas as meninas adoram tudo. Tem também essa aqui que é de abacate. Olha que delícia. Essa aqui é de uvinha, de limão, blueberry e essa aqui é de goiaba. Também super deliciosa. A Prima Moranguinho vai ser a primeira a experimentar, porque ela é a nossa visita. Ai, como sempre, a mamãe sempre inventa uma história pra dar primeiro pras outras crianças. Prima, qual você vai querer experimentar? Ai, tia, eu acho que eu vou querer experimentar de chocolate. Ah, de chocolate não tem erro, né, Prima? Não, tia, chocolate é sempre muito gostoso. Então vamos lá, Prima, vem cá. Deixa a tia segurar você assim. Tá bom, tia. É mesmo muito gostoso, Tia. Adolei. O que você achou, Prima? Eu adorei, Tia. Você pode experimentar um outro sabor. Vou deixar esse aqui agora, porque a Mondia também pode querer esse. Ah, Chimpi, eu vou querer, Tia. De que que é aquela verde ali mesmo? Essa aqui? Não, a outra. Essa aqui? Essa aqui, Prima, é de limão. Ah, de limão? Não, não, não. Acho que eu não gosto muito não, tia. Eu vou escolher a outra. Tá bom. Qual que você vai escolher? Eu vou querer abacaxi. Pode ser, Tia? Pode. A jabacaxi também tá super refrescante e gostosa. Você vai adorar, Prima. Ah, então tá bom, Tia. Me dá. Toma. Realmente. Realmente tá muito gostoso. Eu tenho que confeitar que tá muito gostoso. Adolei, Tia. Ai, agora é minha vez, que milagre. Não é milagre, não, Madinha. Sua vez sempre chega. Mas sempre tem mais, né, mamãe? Madinha, escolhe qual que você quer. Hum, eu vou querer... Hum, deixa eu penchar. Eu vou querer a chinha de goiaba, mamãe, que eu nunca tomei de goiaba. É, esse é um sabor diferente mesmo. A mamãe nunca fez goiaba. Ai, eu acho que eu vou adorar, mamãe. Manda pra cá. Vamos lá, Madinha. Será que tá gostoso? Claro, mamãe. Manda pra cá, mamãe. Deixa eu conferir, mamãe. Tá bom. Confere aí, Madinha. Hum, 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 hum. Tô achando que tá bom. Tô achando. Ainda não tem certeza, Madinha? Não, Madinha. Mora pra ter certeza. Hahaha. Tá bom, Madinha. Então vai lá. Hum, hum, hum. Eu tô quase tendo certeza. Eu tô vendo, Madinha. Porque a mamadeira também tá quase acabando, né? É, por isso que eu tô quase tendo certeza. Caje, caje. Olha, Madinha bebendo tudo. Ah, mamãe, agora que acabou. Deixa eu dar meu voto. Hum, tá delícia. Mas eu acho que tem outra mais deliciosa. Qual, Madinha? Eu acho que a de blueberry tá mais gostosa. Hum, tá bom. Eu vou deixar ela experimentar. Uma mamadeira de blueberry saindo pra Madinha. Olha só que delícia. Mamadeira de blueberry saindo. Isso, mamãe, manda pra cá, manda pra cá. Devagar, hein, Madinha? Pode ir. Hum, hum, hum. Vamos devagar, hum. Hum, hum, hum. Amandinha, para pra respirar um pouco. Não, mas não vestir já não. Eu tô bem. Ai, Amanda. Hum, hum. Hum, como é bom, mamãe. Hum, hum. Hum, hum. Hum, hum. Hum, que delícia. Amandinha, já chega, Amandinha. Não, mas eu posso experimentar outra? Tá bom, Amandinha. Qual? Ah, mamãe, eu acho que a de abacaxi tá chorando. A de abacaxi tá chorando, Amandinha. Tá, ela quer ser experimentada. Tá bom, então vamos lá. Olha, Amandinha, a mamadeira de abacaxi saindo. Ah, saindo da mamãe entrando. Ha, ha. Tá bom, Amandinha. Vamos lá, então, hein. Hum, hum. Que delícia de abacaxi. Hum, hum. De abacaxi é muito refrescante, mamãe. Hum, hum, hum. Bebe devagar, Amandinha. Calma. Mamãe, eu tô calma. Pode me dar. Tá bom, Amandinha. Hum, hum. Ah, muito bom. Hum, hum, hum. Tá bom, Amandinha? Tá uma delícia, mamãe. Não dá pra cá. Toma, Amandinha. Hum, hum. Ai, como adoro. Ai, adoro muito. Hum, que delícia. Ai, não. Mamãe, olha o que aconteceu. Tô vendo, Amandinha. Acabou, né. Mamãe, meus dois estômagos não lotaram. Amandinha, não é possível, minha filha. Mamãe, deixa eu só experimentar de limão. Hum, tá bom. A última, hein, Amandinha. Então, vamos lá, mais uma madeira pra Amandinha, agora de limão. De limão agora, Amandinha. Manda pra cá, Amandinha, que eu tô pepalhada. Ah, como se eu não soubesse disso, né, Amandinha? Hum, hum. Amanda, devagar, Amanda, olha só. Você já bebeu quase tudo muito rápido, Amandinha. Ah, mamãe, manda pra cá. Tá bom, Amandinha, toma. Hum, hum. Hum, hum. A Amanda, olha, Amanda, parece que não tem fim o estômago dela. Ah, é que eu sou muito, Julio da Memo. Mas, ei, você aí de casa, você também adora um papadinho bom? Adora suculhate, batata, adora cocó, carninha. Se você adora, não esquece de deixar aqui seu like, quem que acha? Um beijo pra você e até o próximo vídeo. Tchau. 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 É, Madinha, que eu caso e não como. Ah, tá bom, vamos lá ver a mamãe fazer. Vamos lá começar essa vitamina das meninas. Eu vou começar com um pouquinho de água. Eu também vou precisar de leite em pó. A vitamina vai ficar super gostosa com esse leite em pó que eu fiz para as minhas meninas. Vou colocar algumas colherzinhas do meu leite em pó. Super gostosinho. Uma colher. Duas colheres. E três colheres já é o suficiente para fazer essa vitamina para as minhas meninas. Aqui em casa todo mundo adora vitamina. Moranguinho. E também a bananinha. Bananinha fica super gostosa na vitamina, porque deixa ela muito cremosa. As meninas adoram. Uma bananinha. Um pedacinho de morango. Hum, eu acho que eu posso colocar tudo. As duas bananinhas. E os dois pedacinhos de morango. Vão ficar super gostosos. Vamos colocar aqui a tampinha. Opa! E vamos bater. Uou! Vai ficar muito boa essa vitamina. Vai ficar super cremosa e também gostosa. Vitamina de banana com morango. Dá um docinho da banana que já está bem madurinha. E um azedinho de leve do morango. Vai ficar super legal. Vamos lá! Eu vou misturar um pouquinho, porque aqui em cima, ó, não está se misturando com a parte de baixo. Então eu vou ajudar um pouquinho com a colher. Opa! Espirrou morango aqui toda a lateral. Mas ficou lindo! E vai ficar super gostoso. Ah, deixa eu ver como está aqui em cima. Deixa eu ver. Ai, que delícia! Hum, muito bom! Eu acho que já está bem misturadinho. Então vamos desligar. Mas parece muito gostoso. Eu estou doida para tomar este mamajão. Eu também estou gostando, amadinha. Eu tenho aqui duas mamadeiras para as meninas. E eu vou dar para elas experimentarem. Será que ficou bom? Eu acho que sim, hein? Que ficou uma delícia! Bem cremosa e bem gostosa. Vamos lá! Olha só como ficou cremosinha essa vitamina! Hum, as meninas vão amar com certeza! Prontinho! Enchemos a primeira mamadeira. Agora vamos para a segunda mamadeira. Vamos colocar aqui bastante. Para as meninas ficarem com a barriguinha bem cheia. E poderem dormir super tranquilas. Ai, que delícia! Sobrou um pouquinho aqui! Acho que eu vou mandar para as crianças lá de casa, hein, meninas? Não, mamãe! Não manda não que depois eu como! Vocês de casa, criança, quer que eu mande esse restinho aqui para as suas bonequinhas? Se quer, já vai deixando muito like, hein? Não, não, não! Deixa para mim! Ah, essa minha amandinha sempre olhuda, né? Vou fechar esse aqui. Ficou super bonitinho. Ficou uma cor que parece cor de... Deixa eu ver aqui... Cor de goiaba? Acho que sim, né? Ficou bem diferente a mistura da bananinha com o morango. Agora é só dar para as minhas meninas. Amandinha, você vai ser a primeira. Nossa, mas vai até chover? O tempo estava bom? Agora vai estagar o tempo? Amandinha, para com isso. Vamos lá. Vamos beber tudinho. Claro que não é beber tudinho, mãe. Óbvio, né? Óbvio, né? Manda a barata. Manda a barata, amandinha. Eu mando, mamãe. Manda o baza. Manda o baza. Que delícia! Ai, meu Deus do céu! Isso que é vida, mamãe. Mamadeira. Vai devagar, amandinha, para você não se engasgar. Não me engasgar, não. Isso que é vida de pincheja da Disney. Amandinha, calma, amandinha. Olha só. Você já bebeu quase a metade da mamadeira. Mas, mamãe, eu tenho fome. Isso a mamãe já sabe, né? Mas que você tem fome. Vamos lá. Manda para cá tudinho. Manda tudo, mamãe. Ai, que delícia. Ai, como é bom, mamãe. Ei, queija de caja. Você também, mama. Eu acho que não, amandinha. Eu acho que as crianças têm mais de dois anos. Elas não mamam. Ah, não tem problema, não. Então, quando sua mamãe fizer uma mamagem aí, manda para mim, hein? Ah, dona Amanda. Eles não mamam na mamadeira, mas eles tomam vitamina no copo. Ah, tem dia. Hum, hum. Eu mamo no meu mamadeirão, que é muito gostoso. Hum, hum. Eu mando o baza. Ai, essa minha manda, né, crianças? Eu mando o baza em tudo. Hum, hum. Hum, hum. Que delícia. Hum, hum. Hum, hum. Adoro mandar a baza. A mandinha está quase acabando, hein? Não tem problema, mamãe. Hum, deixa acabar. Vamos dar a melzinha. Quê? Nada, mamãe. Nada. Ah, sei, amandinha. Olha só, amandinha. Acabou tudo. Ai, meu Deus do céu. Que chatinho faixão. Melzinha, sua vez de experimentar. Mamãe, a mandinha falou que estava muito gostoso, né? É, ela falou. Vamos ver se você também vai achar. Hum, obrigada, mamãe. De nada, Mel. Mãe, por favor. Tô te dando. Não, obrigada. Brincadeirinha. Fica quietinha, Mel. E bebe sua mamadeira. Mãe. Oi, Melzinha. Queria um abraço. Agora não tá na hora de abraço, né? Tá na hora de comer. Toma. Come tudo. Ah, Melzinha. Desculpe. Tá bom. Eu amo. Que gostoso. Delícia, né, Mel? Estou satisfeita. Brincadeirinha. Eu sei que não. Obrigada, mamãe. De nada, minha Mel. Deixa eu limpar a sua boca, porque você tá com a boca muito suja, Mel. Você tá deixando cair muito mamazão, Melzinha. Não pode. Não, abraço. Agora não é hora de abraço, Melzinha. Vamos mamar. Mamãe, estou com fome. Mãe, por favor. Comidinha, por favor. Mamãe, mamãe. Já sei, Melzinha. Você não quer mais, né? Tudo bem. Estou com fome. Ah, tá nada. Você tá botando tudo pra fora. Mamãezinha. Eu já sei. Você que é o mamazão da Melzinha, né? É, como é que você adivinhou, mamãe? Porque é sempre assim, mamãe. Você é olhuda. Você quer comer o seu mamar. Você quer comer o da suas irmãs. Você quer comer o meu. Mamãe, você toma mamar? Não. Mas eu tomo vitamina no copo. Ah, mamãe. Até que eu posso experimentar no seu copo também. Não, mamãe. Nada disso. Você quer o mamar da Melzinha, não quer? Quero, mamãe. Eu quero mamar da Melzinha. Já que ela não mamar tudo, a gente não pode desperdiçar comida, né, mamãe? É, amãidinha. Realmente, a gente não pode desperdiçar comida. Então, manda pro meu bucho. Ah, meu Deus. Eu sabia, né? Manda pro meu bucho. Não pode desperdiçar comida. É feio desperdichar. Ah, eu já sabia disso, né, amãidinha? Hum. Hum. Desperdicha aqui no meu bucho. Hum. Desperdicha pro papai no meu buchinho. Hum. Ai, que eu me adoro, papai. Hum. Hum, 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 hum. Devagar, mandinha. Olha só, você já bebeu muito. Mas a mamãe não chegou nem na metade? Tá bom, Amanda. Vamos lá, então. Hum. Ai, amãidinha. Ai, Jô, delícia. Olha aqui, amãidinha. Ah. Ai, que gostei. De novo. Ah. Ah. Mas, gente, você aí, que já tava rapando fora do meu bicho ainda like, não pode. Tem que dar like aqui. E compartilha esse vídeo com todos os seus amiguinhos. Um beijo. Ah. Até o próximo vídeo. Tchau, Jinho. Tchau.